Oi, estou de volta das férias e quero começar o programa agradecendo aos meus telespectadores que mesmo nas férias mandavam mensagem e também a minha colega Thalita Bellini que ficou no meu lugar durante este mês. E saiba o que vai rolar hoje no programa Mais Esportes. Primeira etapa do campeonato paranaense de Karatê. As meninas da ginasta Dilma Arama conquistaram resultados importantes em campeonatos e saiba como é que foi a passagem da tocha olímpica pelo Paraná. Já estamos na contagem regressiva para as Olimpíadas 2016 que será aqui no Brasil. A tocha olímpica, importante símbolo desse evento, já passou por várias cidades do país. Agora ela está aqui no Paraná. Vamos saber como é que foi a passagem da tocha olímpica pelo estado. Roda aí! A viagem da tocha olímpica pela região oeste do Paraná teve como primeiro ponto de parada nesta quinta-feira a cidade de Matelândia. Após ter passado a noite em Cascavel, a chama trilhou 3 quilômetros pelo município, passando pelas mãos de 14 condutores. No percurso, ritmo intenso, mas ainda houve fôlego para um beijinho no meio do caminho. O ponto final foi a Praça da Cultura, onde milhares de pessoas recepcionaram o símbolo dos jogos. Foi uma emoção muito grande, né? Porque é uma coisa inédita para nós brasileiros, né? Sabe daqui quantos anos vai voltar essa tocha no Brasil, né? Então, para mim, foi uma emoção muito grande. E para esse povo também que está aqui reunido hoje, é uma emoção. O comboio seguiu pela BR-277. A sétima cidade do Paraná a receber o revezamento foi Medianeira, passagem animada pelos três quilômetros do percurso. A cidade vestiu verde e amarelo e aplaudiu o fogo olímpico que passava de mão em mão entre os atletas que conduziram o símbolo até a Praça Central, onde a pira olímpica foi acesa. As escolas liberaram os alunos para que eles tivessem a oportunidade de ver algo inédito e talvez único. Sem perder tempo, a chama seguiu para São Miguel do Iguaçu. Na pequena cidade, de 25 mil habitantes, foi declarado ponto facultativo devido ao revezamento. A tocha olímpica foi carregada por sete pessoas. O encerramento do evento em São Miguel foi ao lado da prefeitura, onde dois palcos foram montados, um principal e outro para autoridades. Apresentações culturais saudaram a passagem da chama. Nos intervalos entre uma cidade e outra, o comboio chegou a congestionar a BR-277. Perto da praça de pedágio, a polícia fez um cordão de isolamento em frente a um assentamento de sem terra para evitar um protesto dos assentados. No começo da tarde, o comboio da tocha olímpica chegou a Santa Terezinha de Itaipu. A população lotou a praça para acompanhar a passagem dos condutores e assistir as apresentações dos grupos formados na cidade e uma homenagem aos guardiões do fogo olímpico. É um grande privilégio nós termos sido escolhidos e nada melhor do que receber com muito carinho, com muita alegria, esse evento que é tão importante para o Brasil, apesar de ser um momento muito crítico para o país, nós temos que demonstrar a alegria do povo brasileiro. Foz foi a décima cidade paranaense a receber a tocha olímpica. Muito brilho e luz. Não tem palavras. É muito bom, assim, é um momento único. Além de toda a euforia dos moradores, a passagem da tocha olímpica também movimentou a economia local. A cidade toda mobilizada. Este restaurante, por exemplo, teve um aumento de 10%. A cidade toda está envolvida para a tocha. Faz mais ou menos 20, 30 dias que todo mundo só fala nisso. O setor hoteleiro também comemora. Segundo o gerente deste hotel, o estabelecimento está quase com a capacidade máxima de hóspedes em virtude do evento. A gente tem tido uma procura muito grande, né? Isso já de certa data. Desde o ano passado temos tido algumas reservas. Outro setor que foi muito beneficiado com a passagem da tocha olímpica por Foz do Iguaçu foi o de turismo. Para se ter uma ideia, dobrou o número de visitantes aqui no Parque Nacional. É ótimo, é maravilhoso estar aqui e ver a tocha nas cataratas. Para atender a todos os espectadores, segurança em primeiro lugar. Por isso, policiamento reforçado, tanto por terra quanto por ar. Fazendo a escolta do comboio, quando chega nas cidades. Algum eventual sobrevoo durante os revezamentos para segurança aérea, né? A gente consegue ter uma tomada de visão lá de cima um pouquinho melhor para orientar o policiamento em solo. Tudo dentro do planejamento estipulado. A execução está sendo feita de uma forma perfeita pelos órgãos de segurança pública. e contando também com a colaboração da população. É, o clima olímpico e a passagem da tocha por Foz do Iguaçu deixarão saudades. E a seguir, saiba como foi a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Karatê. E a seguir, saiba como foi a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Karatê. E a seguir, saiba como foi a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Karatê.